Muito bem, estamos de volta. Até agora, o que eu falei está claro? Sim. Então, Isaías pronunciou de viva voz. As palavras de Isaías foram aumentadas, foram reinterpretadas, foram reatualizadas. Isto durante séculos, quando foi que o livro de Isaías recebeu um ponto final. Eu diria, em alguma época do período persa. O período persa vai de 539 a 333. Em alguma época desse período persa, o livro de Isaías, como de alguns outros profetas, deve, Jeremias também, deve ter recebido um ponto final. Qual o texto inspirado? O primeiro, os das transmissões ou o último? Eu diria da seguinte maneira, Isaías realmente falou em nome de Deus. Mas nós reservamos o título inspiração para o último autor que colocou o ponto final no texto, a partir do qual o texto não recebeu mais nenhuma alteração, apenas multiplicação de volumes. Então, para que fique muito claro para o nosso telespectador, o texto inspirado é o texto bíblico. É o texto bíblico. E como ficamos nós que não temos acesso ao original, ao hebraico? Mas, olhe, o problema é mais complexo do que você pode imaginar. A igreja nunca disse qual é o texto inspirado. É o hebraico? É o grego? É o texto maçorético? É o texto maçorético? É o texto da setuaginta? É o texto grego? É o texto geronimiano? Da vulgata? A igreja nunca disse. Ela disse que a Bíblia é inspirada, mas nunca disse qual o texto inspirado. Então, nós temos que ter um grande respeito, pelo menos para esses três. O texto maçorético hebraico, a tradução grega dos setenta, muito usada no primeiro cristianismo, e a vulgata geronimiana, que foi, durante mais de mil anos, o único texto oficial da Igreja Católica Ocidental Latina. E hoje nós temos a neo-vulgata, que foi publicada no pontificado de João Paulo II, com as correções necessárias, linguísticas e gramaticais, do texto da Cisto Clementina, que era já uma revisão da vulgata de São Jerônimo. Padre, voltando ainda àquela época histórica, quando o senhor nos falava sobre o nascimento do oráculo e o registro do mesmo, já como possível palavra de Deus, a pergunta é, se o texto inspirado é este que está na Escritura, e se o texto dos profetas passou por um processo de reatualização tremendo, a pergunta é, a primeira palavra citada por Isaías, por exemplo, já não era uma palavra inspirada? Era uma palavra de Deus, mas eu reservaria, porque senão nós não sabemos o que falar quer dizer, nós entramos para a anfibologia, confusão mental, tudo, 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 e... Eu reservaria o termo inspiração como sendo um carisma de linguagem. Um carisma de texto escrito. Que sistematicamente se deu no Conselho de Trento, ou não? No Conselho de Trento se deu a formação do cânon, no dia 8 de abril de 1546. Agora, o texto inspirado é o último texto, mas o último texto não chegou a nós, sim, não houve mais nenhum adendo, mas não chegou a nós sem erros, sem linguagem estropiada. Por quê? Porque durante mil e quinhentos anos, esse texto foi copiado à mão. Foi copiado à mão por copistas. O que acontecia, ou o que fazer, quando um bispo quisesse 20 exemplares da Bíblia? Colocava aqui numa sala, num scriptório, ou scriptória, 20 pessoas que sabiam escrever, e um lá ditando. Mas agora, essas 20 pessoas faziam confusão. Confundiam ditongos, podiam pular uma palavra, podiam adormecer no meio do texto. Tudo isto foi acontecendo nas transmissões do mesmo texto. E aí, surge uma ciência à parte, mas não totalmente desligada da inspiração, que é a partir das variantes que são enormes nos manuscritos, na mão, até que se inventou a imprensa no século XVI, com Gutenberg. O primeiro texto a ser impresso foi a Bíblia, mas até então, era tudo escrito à mão. E com esses erros todos, porque a inspiração não vai aos amanuenses, até lá, até aqueles que escrevem, ou copiam, ou escutam e escrevem. Então, houve a necessidade de se corrigir. O próprio Trento, que deu o cânon dos livros, sabia que a Vulgata continha inexatidões. E pediu uma revisão da Vulgata, que foi a cisto-clementina. E agora, a cisto-clementina passou também por outra grande reforma, dados os conhecimentos tecnológicos que temos hoje, com relação à escritura do passado, e deu, veio à luz, a Bíblia anel-vulgata, escrita em latim. E a igreja é tão cuidadosa, que não permite qualquer tradução para a liturgia, para o público. Tem que ser uma única tradução, no nosso caso, portuguesa, brasileira, do texto sagrado, aprovado pela Congregação do Culto Divino. As 20, 30 Bíblias católicas que nós temos em mãos, servem para o uso particular, mas não para a leitura litúrgica e pública. Então, se esse processo, voltando às primeiras palavras dos profetas, e exemplificamos o profeta Isaías, não podemos chamar tecnicamente de inspiração, como que nós chamaríamos esse processo? Providência? Eu diria que Deus usou uma providência durante todo esse processo de transformação, houve uma providência de Deus que trouxe a última redação, que foi levando um texto até a sua última redação, e a esta última redação, nós damos o nome de texto inspirado. A última redação. Porque senão, repito, entramos em anfibologia. Não sabemos mais o que falar quer dizer. Mesmo tendo consciência, para que fique bem claro para o telespectador, que a última escrita, o último escrito se distancia muito prolongadamente do seu primeiro autor, mesmo tendo o texto recebido reatualizações durante o curso, etc. Mesmo assim. Mesmo assim o quê? Mesmo o último escrito a ser colocado nas escrituras, possuindo uma distância muito grande das intenções do seu autor, é o último texto que é inspirado. É o último texto que é inspirado. Agora, ele não é inspirado diretamente em português, ele foi inspirado nas três línguas que eu citei aqui há pouco. Aqui, nós temos uma tradução aproximativa. Quem não tem capacidade para ler o texto na língua original, não no primeiro escrito, porque esse desapareceu, mas na língua original, hebraico, grego ou latim da neovulgata, esse aqui deve se contentar com uma tradução aproximativa. Essas traduções não são inspiradas. E por isso mesmo, nós temos o direito de procurar uma tradução melhor e a mais completa, a mais próxima possível do texto inspirado. Existem, por exemplo, traduções que a meio ver são ideológicas. chamar o senhor de patrão. O senhor, na antiguidade, era o patrão de hoje? Você percebe que as duas palavras não são sinônimas? O senhor tinha direito de vida e de morte sobre o seu escravo. O patrão tem? Mas sim, né? Chamar o escravo do passado em operário. É a mesma coisa? Isto é, para meu ver, uma tradução péssima, falsa e ideológica. Nós temos que voltar a isto no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado pela audição. Como você pode perceber, o nosso papo aqui sobre inspiração, a nossa conversa, tão profunda e tão catequética, está só começando. Então, nós aguardamos você no próximo domingo. Até lá. Fique na paz do Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.